Cara, eu vou apavorar alguém aqui, velho. Eu vou apavorar alguém aqui. Tá. Beleza. Só escuta o pipoco do ronco, do batuque e do motor. Que isso? O que é o B? O tambor. A casa é minha ali, mas nada. Beleza, beleza. Beleza, apavorado. Que isso? De cordão. E um fora, um fora. Tá. Tá apavorando. Eu tô vermelho. A gente, incrivelmente, a gente achou o nosso mapa, velho. Cara. O mapa que a gente nunca quis jogar. É. E tornou o nosso melhor mapa. A gente tá passando o secret, só. É, passou, acho. Toma. Dispassou. Eu vi um drop de C4 lá embaixo, velho. Embaixo do cash em DM. Eu vou matar esse cara embaixo do cash. Vou rolar aqui. Boa, Limas. Boa. Caramba, os caras foram amassados. Então, eu vou matar o cara. Vou botar o trabalho dele. Então, eu vou dar tonto. Obrigado.